Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Giovanna Alparone se divertiu com as amigas na piscina da mansão do Lucas Neto. Antes de ver como foi, deixa um likezão no vídeo se você gosta da Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Tchau.